4x4, suas cópias? Gol 4x4, suas cópias? Olá! Negativo é o gol, 4x4 Gol 4x4, confiança positiva? Aqui Gol 4x4, pode-me repetir novamente o transponder? É 3x5... Boa noite, ma'am! Como você está? Estou fazendo bem! Olá! 1690, boa noite! 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 fazendo aqui os outros procedimentos, e daqui a pouco vou chamar para poder fazer o post-back corretivo. Então vou esperar aqui, vou enviar novamente um plano de voo. O voo 1690, para fazer a copy. . , . 0.9L, profil C.A.T.A.R. 2B, com a decisão de Zama, squall code 3033, vai se back. Oi! 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 Call 1690 com a back-co-hasta procedure e a sua discussão report by a 4-day-cafe e a haute-show de runway 809 left. Ok, vou call for a take-off. 1690, thank you, senhor. Oi! Oi! Olá! ou de 844 ou de 844 ou de 844 ou de 844 até chegar em report você tem do e-mail o i-mail o i-mail Alô 4-4, está ficando ativo, as forças para confins. Aguarde, cópia do 0-1. Aguardando cópia da confirmação da Curitiba. Aguarde, cópia da curitiba do 0-2. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, 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 oi. Ali, oi, oi. I love you. Thank you. Hello. Oh, thank you. Hello. Good evening, ma'am. How are you? I'm doing good. Hey. Oh, thank you. Good morning. Stay tuned. I'm going to have a beautiful fire. Welcome aboard. Good morning. Good morning. Hi. Thank you. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Hello. Curitiba, boa tarde, Lufthansa 419, heave, maintaining health of 320. Good morning. Lufthansa 419, thank you, good evening, Curitiba Center, please, sir, squawking, code 3062, ident, please. 3062, and I then, Lufthansa 419, good morning, F230, one day, F230. Okay. Hello, Captain, we are ready for busback. Locking gear. Departure check completed. Bipass been inserted. Release parking brakes. Command sink push. All actions clear. Start that wheel. questions. All actions clear. Get the zdjob. If you don't do so, I'll lift it up forever. We met, what we got, what we got. It's all we got, it's all we got. E aí Start to cut out, start to number 1 Start to cut out, start to number 1 Start to cut out, start to number 1 Now it is about 5 2 Start it out. Start it out. Enfim Ele vai cortar o tanque interno 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 Lufthansa 419 Good night, thank you VHB 129, thank you, bye bye, good night Good night Cogpitch, navio, no no, com frequência limit, com 0,9, 0,8 Go 1177 Go 1177 Go 1690, docent 1690, go ahead Go 1690, go ahead Go 1690, go 129, go 129 22, have a nice Sunday Go 1690, go 1177 Go 1790, go 1844 52-556 rebound Hold Ahどう Ah não, arrecada That's right We going 최대 35? Oh yeah, yeah! I'll be doing pressar Hell E aí Afirmativo coletivo arquivo 44, união 122 E aí Cuidado na Sena Guarulhos, com o 1690 a iniciação de decolagem em pista 39S E aí 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 E aí